Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal, tá? Rosas Lamentos de Crochê. E hoje nós vamos fazer, olha, esse bonequinho aqui. Esse é da série Holt 6, né? Um personagem, né? Da série. Então, eu vou fazer ele aqui com você, tá? E esse daqui, gente, olha, eu fiz ele assim, com capuz, tá? E aqui a máscara dá pra tirar. Então, nós vamos fazer aqui o bonequinho, né? E você pode fazer aí três bonequinhos iguais. E aí você vai fazer diferente só a máscara aqui, porque eles têm três símbolos lá, né? Tem um círculo, quadrado e um triângulo. Então, você vai fazer as máscaras diferentes, né? Mudando só o símbolo aqui, né? E o bonequinho, você pode fazer ele repetir, né? Fazer o mesmo bonequinho, tá? Duas ou três vezes, né? Tá bom? Então, sim, gente, olha, ele ficou com 17 centímetros, tá? Aqui do pezinho até a cabeça. E eu, aqui, o capuz dele, eu costurei, tá? E também costurei os bracinhos dele. Aqui no cabelo, eu simplesmente colei, tá? Mas lembrando que é opcional, né? Se você preferir costurar, você pode costurar também, tá? E eu utilizei aqui, gente, o fio amigurumi, na cor rosa. Foi esse aqui, olha, esse rosa aqui. Esse aqui é o 3182, tá? Esse rosa pra fazer, né, o corpinho dele e o capuz. E o fio preto, tanto aqui pros pezinhos, pras mãozinhas, quanto aqui pra máscara, eu utilizei o fio ane, tá? Porque o meu fio amigurumi acabou. Então, eu tinha ane e eu utilizei o ane duplo, tá? Mas se você tiver o amigurumi preto, pode utilizar, tá bom? E a corzinha de pele aqui foi o fio amigurumi também, tá? Eu utilizei aqui, ó, essa cor, 3148, tá? E pro cabelo, eu também utilizei o ane. Não tô lembrada do nome, tá? Mas eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, todos os materiais que eu utilizei pra fazer ele, tá bom? Então, eu vou colocar aqui tudo direitinho na descrição, o nome das linhas, a numeração de todos também, tá bom? Tudo direitinho. E eu também utilizei um pouquinho de vermelho, só pra fazer aqui a boquinha dele, tá? E o branco a gente também vai utilizar um pouquinho aqui pro olho e pra fazer aqui o detalhe nas máscaras, tá? Eu vou tá ensinando as três máscaras pra você, tá bom? E eu também utilizei o olhinho dele, esse pequenininho aqui, de número 7, com as travinhas, tá? E como eu já falei, também a cola, né, é opcional a cola, tá? Aí eu também utilizei os marcadores pra ajudar, né, na hora de a gente executar aqui o corpinho. A agulha que eu utilizei foi a de 2,5, tá? Também utilizei a tesoura e também o enchimento, tá? Então, a gente já viu, né, que todos os materiais que eu utilizei pra fazer ele. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, agora vamos pro passo a passo. Então, nós vamos iniciar pelo pezinho, né? Então, eu já fiz aqui uma perninha pra adiantar, tá? E nós vamos iniciar fazendo aqui essa parte de baixo, na cor preta, tá? Como o preto não fica muito visível, né, não dá pra ver os pontos direitinho. Então, eu já adiantei aqui um pezinho aqui na cor preta, tá? E vou fazer com você nessa outra corzinha aqui, uma corzinha mais clara, tá? Que é pra você poder visualizar melhor, tá bom? Aí eu vou fazer aqui até a carreirinha de número 6, nessa cor, você vai fazer aí na cor preta, tá? Quando a gente chegar aqui na carreirinha de número 6, que vai ser a troca de fios, aí eu vou pegar esse pra continuar aqui fazendo a perninha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, um nozinho no fio. E agora eu vou fazer um, dois, três, quatro e cinco correntinhas. Vou colocar aqui de lado. Então, vamos lá. Vou pular aqui a primeira, vou na segunda e faço um ponto baixo. Vou na próxima, dois, e três pontos baixos. Aqui no próximo pontinho, eu vou fazer aqui três pontos baixos juntos. Então, faço um, dois e três, aqui no mesmo pontinho, tá? Então, agora a gente vai trabalhar aqui esse outro lado das correntinhas, tá? Vou colocar esse fio aqui no meio, pra mim, escondendo ele. Aí eu vou aqui nesse pontinho aqui, nessa correntinha, faço um. Próxima correntinha, dois. E aqui na última, nessa última correntinha, onde tem esse pontinho, aqui eu vou fazer um aumento, tá? Que são dois pontos baixos juntos, né? Então, agora a gente finalizou aqui a carreirinha de número um. E nessa carreirinha, a gente ficou aqui um total de dez pontos baixos, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco aqui o marcador. E agora, nessa carreirinha aqui de número dois, a gente vai iniciar fazendo um aumento. Então, eu já fiz aqui um pontinho, vou fazer outro aqui no mesmo, tá? Então, eu fiz aqui um aumento, agora eu vou aqui no próximo e faço um pontinho. Vou no próximo e faço mais outro. Dois. E agora, tem aqui, olha, um, dois, três pontinhos que a gente fez na carreira anterior, né? Que foi, a gente fez no mesmo pontinho, né? Três pontos baixos juntos. Então, aqui a gente vai fazer três aumentos, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Vou no próximo pontinho e vou fazer o meu segundo aumento. Vou aqui no terceiro ponto e vou fazer aqui o meu terceiro aumento. Então, eu fiz aqui um, dois e três aumentos, tá? Aí, eu vou aqui no próximo pontinho e faço um, próximo, dois pontos baixos. E aqui sobrou dois pontinhos. Aqui eu vou fazer dois aumentos, tá? Pra mim finalizar. Então, eu faço aqui... Um aumento... Um aumento... E dois aumentos. Então, agora a gente finalizou a carreirinha de número dois. Nessa carreirinha aqui, a gente ficou agora um total de 16 pontos baixos, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente aqui o marcador. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número três, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou pegar aqui, ó, só na alcinha de trás, tá? Do ponto baixo, olha. Então, a carreirinha de número três vai ser desse jeito. Ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando aqui, olha, só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número três, tá? Permaneço com os meus 16 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número quatro, né? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Só que aqui, a gente vai pegar aqui, ó, normalmente. Pego aqui as duas alcinhas do ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatro. Permaneço com os meus 16 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco novamente. E agora, a gente vai iniciar aqui fazendo cinco pontos baixos. Então, já fiz um, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui três diminuições. Então, vou aqui, pego só na alcinha da frente do ponto baixo, vou no próximo, pego novamente na alcinha da frente. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, minha primeira diminuição. Aí, eu vou aqui no próximo, pego novamente só as alcinhas da frente, faço aqui outra diminuição. Então, eu fiz duas, vou aqui no próximo, vou fazer mais outra diminuição. Então, agora, eu fiz uma, duas, três diminuições. Aí, agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto e faço um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. E agora, a gente finalizou a carreirinha de número cinco. E agora, a gente ficou com um total de treze pontos baixos. Então, agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco. E agora, a gente tá dando início a carreirinha de número seis, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo três pontos baixos. Eu já fiz aqui o primeiro, vou no próximo. Dois. E três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui três diminuições. Então, eu vou pegar aqui só na alcinha da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Aí, agora, eu vou aqui no próximo, pego novamente só as alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui, fiz duas diminuições. Aí, agora, aqui no próximo, vou pegar aqui só a alcinha da frente do ponto baixo. Vou fazer aqui uma diminuição. E agora, eu fiquei com uma, duas, três, três diminuições, tá? Então, agora, a gente vai fazer... Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo. Dois. Três. 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 E quatro pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número seis. E aqui, a gente ficou no total de dez pontos baixos, tá? Então, eu já fiz aqui o tamanho que era pra mim fazer aqui no preto, tá? E agora, eu vou fazer aqui a troca de fios. Então, eu não vou mais precisar desse, tá? Que esse aqui eu parei na carreirinha de número seis, tá? E agora, eu vou trabalhar aqui com esse, né? Que agora, a gente vai fazer a troca de fios. Então, eu vou tirar aqui o marcador. E agora, eu vou aqui... Nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Só que eu não vou puxar aqui meu fio, tá? Aí, eu vou pular aqui um pontinho. Vou no próximo, segundo pontinho. Vou pegar o fio, trago ele aqui passando pra fora. Agora, eu vou passar aqui, olha. Agora, eu tô utilizando a agulha de número dois, tá? Só pra fazer aqui a troca de fios, tá bom? Então, eu vou passar minha agulha aqui embaixo desse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Então, eu vou passar ela aqui por baixo, pegando aqui as duas alcinhas, tá? Pego o fio, levo ele para trás. Vou dar uma puxadinha aqui de leve, tá? Porque aqui, nesse momento, a gente tá formando aqui um pontinho. Então, esse ponto que a gente tá fazendo, ele não pode ficar folgado. Mas também, eu não posso apertar muito, tá? Pra ele ficar apertado. Então, eu preciso deixar ele do mesmo tamanho dos outros pontinhos aqui, tá bom? Então, agora, eu vou esconder ele aqui na parte de dentro. Então, eu vou aqui, pego aqui um pontinho do lado. Pego o fio, passo. Não vou puxar todo, olha. Pego novamente. Já passo aqui por dentro. Pra dar aqui o norzinho, olha. Pronto, já deu aqui o norzinho. Ó, escondi aqui. E agora, nós vamos fazer a troca de fios. Então, nesse momento, você já pode colocar aqui o enchimento, tá? Coloca e empurra aqui pra essa pontinha, tá? Que é pra ficar bem cheio aqui nessa pontinha, né? Então, agora, eu vou pegar, voltar, utilizar aqui minha agulha de número 2,5. Vou pegar agora o fio rosa. Tá? Aí, eu vou dar aqui, ó, um norzinho no fio. Vou vir aqui, onde eu fiz aquele ponto baixíssimo. O mesmo que eu passei o fio por baixo. Então, aqui, eu vou pegar só na alça de trás desse ponto. Então, eu peguei aqui a alcinha de trás, faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego novamente a alcinha de trás. Então, agora, a gente tá dando início à carreirinha de número 7, tá? E essa carreirinha aqui vai ser uma carreira só de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Pegando aqui, ó, só na alcinha de trás do ponto baixo, tá? Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. Eu já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 7, trabalhei aqui até no último pontinho, tá? E eu permaneço com os meus 10 pontos baixos, tá? E agora, olha, eu coloquei aqui o fio aqui do início, né, aqui por baixo, olha, e já escondi o fio. Então, agora, eu vou cortar aqui essa pontinha aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 8. Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, e agora eu já coloco aqui o marcador. Então, a carreirinha de número 8 vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Não vai ter mais diminuições. E aqui, eu vou pegar o ponto normalmente, eu pego aqui as duas alcinhas, tá? E aqui, eu também vou fazer da carreirinha de número 8 até a carreirinha de número 13. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 13, tá? Permaneço com os meus 10 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer a união das perninhas, tá? Vamos unir as perninhas, né? Então, você vai fazer assim, você vai virar essa pontinha aqui pra cima, vira ela pra você. Aí, você vai vir aqui, vai apertar aqui, vai ver qual pontinho que ficou aqui de lado. Então, esse pontinho que tá aqui de lado, eu vou marcar ele, ó, colocando aqui o marcador. Tá? Essa foi a primeira que eu fiz, então, a segunda aqui é que a gente vai unir na outra. Então, eu vou tirar aqui o marcador. Aí, eu vou fazer aqui quatro pontos pra me encaminhar aqui pra minha lateral, tá? Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Faço um. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Então, esse pontinho aqui, é o que ficou de lado aqui, ó, na minha perninha, né? Então, eu fiz quatro, agora eu vou fazer aqui uma e duas correntinhas, tá? Então, agora eu vou aqui, ó, os dois estão de costa pra mim, os dois pezinhos, né? Aí, eu venho aqui onde tá o marcador, tiro, e vou fazer aqui um ponto baixo. Três. Agora, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer pontos baixos aqui nessa perninha aqui, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo pra cada pontinho que está aqui na perninha, né? Vou permanecer com os dez pontos baixos, tá? E eu vou, ó, coloquei o fio aqui no meio, eu já vou escondendo esse fio que tá aqui. Vou fazendo e ele já vai, ó, ficando escondido, né? E assim, eu vou dando a volta aqui na perninha. Então, pronto, olha, já dei aqui a volta na perninha, né? Então, esse fio que eu já vinha escondendo ele, eu vou cortar aqui, ó. Pronto. E agora, nós vamos trabalhar aqui em cima das correntinhas, tá? Então, agora, eu vou aqui nessa primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, olha. Vou aqui na segunda correntinha e vou fazer aqui outro ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo pra cada correntinha, né? Então, agora, nós vamos dar a volta aqui, ó, na outra perninha, tá? Então, eu vou aqui nesse primeiro pontinho da perna e faço aqui um ponto baixo. E agora, eu vou dar a volta aqui na perna, né? E vou manter aqui os dez pontos baixos que tem na perna, tá? Olha, aqui, eu já estou chegando aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, no último pontinho da perna. Pronto. E aqui é as correntinhas, né? Então, agora aqui, a gente vai trabalhar aqui desse outro lado das correntinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha, faço um ponto baixo. Vou aqui na segunda correntinha, faço aqui o outro ponto baixo. Então, agora, eu vou aqui nesse primeiro pontinho aqui da perna, faço aqui um ponto baixo. Então, agora, eu vou colocar aqui o marcador, tá? Porque aqui, a gente já vai iniciar a próxima carreirinha, né? Então, a gente finalizou aqui a carreirinha de número 14, tá? Que foi a carreirinha, né? Que a gente fez aqui a união das pernas, tá? E agora, nós ficamos aqui no total de 24 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início, né? A carreirinha de número 15. Aí, eu já fiz aqui um pontinho, tá? Vou no próximo, faço mais outro. Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer aqui, ó, da carreirinha de número 15 até a carreirinha de número 19. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 19, tá? Permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer aqui a troca de fios. Então, vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. E aqui, eu vou puxar só um pouquinho, não vou puxar muito, tá? Agora, eu vou pular aqui esse primeiro pontinho, vou no segundo, pego o fio. Trago ele aqui por baixo. Agora, eu vou aqui, ó, debaixo desse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, tá? Pego aqui o fio, levo ele para trás. Vou puxar aqui um pouquinho, pra regular aqui, ó, o pontinho que a gente acabou de fazer. Ele tem que ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, tá? Não pode ficar folgado e nem apertado, tá bom? Então, agora, a gente vai esconder aqui o fio na parte de dentro aqui, ó. Aí, eu pego aqui, ó, uma perninha aqui do ponto que está do lado. Passo o fio por baixo. Pego o fio, passo aqui novamente. Ó, vou puxar aqui pra dar um nozinho. Agora, é só esconder aqui dentro. Esconder aqui dentro do bonequinho. Pronto. E agora, nós vamos pegar agora o fio preto, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, vou dar um nozinho no meu fio. E eu vou vir aqui, ó, nesse ponto baixíssimo que eu fiz, o mesmo que eu passei o fio por baixo, tá? Eu vou pegar aqui, ó, só a alcinha de trás do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço novamente ponto baixo, pegando também só a alcinha de trás, tá? Então, essa aqui é a carreira de número 20, né, que a gente tá iniciando. E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Pegando aqui só a alcinha de trás do ponto, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 20. Trabalhei aqui até o último pontinho, tá? Permaneço com os meus 24 pontos baixos. E aquela pontinha de fio que tinha aqui, eu coloquei por baixo, ó, já escondi aqui o fio. Agora, eu vou apenas cortar aqui o fio, né? Então, agora eu vou aqui nesse primeiro pontinho aqui que eu iniciei, tá? E aqui eu vou fazer um baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. Aqui eu vou puxar, aqui eu vou puxar bem mesmo, que eu puxo bem puxadinho, tá? Pra ficar bem presinho. E agora, eu vou vir novamente com o fio rosa, tá? Aí aqui eu vou dar um nozinho no meu fio. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 21, tá? Então, eu vou aqui... Aqui é onde eu fiz o ponto. Nesse ponto aqui que eu fiz o baixíssimo. No caso aqui, o baixíssimo eu apertei bem, né? Então, nesse aqui, onde eu fiz o baixíssimo, que é o primeiro, eu vou pegar aqui só a alcinha de trás, tá? E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou aqui no próximo, pego novamente só a alcinha de trás. Essa carreirinha aqui de número 21 vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Pegando aqui só a alcinha de trás do ponto, tá? Aí eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número 21, tá? E eu aproveitei, eu coloquei os pontinhos de fio aqui por baixo. E já fiz escondendo, né? Agora, eu só vou cortar aqui. E pronto, já está escondido, né? Então, agora, eu vou aqui nesse primeiro pontinho que eu iniciei, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu coloco aqui o marcador. Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 22, tá? E aqui, a gente vai iniciar fazendo cinco pontos baixos. Então, eu já fiz um, vou no próximo. Dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição, tá? Então, eu vou pegar aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim. uma diminuição. Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos. Então, eu faço aqui, ó. Um, dois, três, e quatro. Aí, aqui no próximo, eu vou fazer outra diminuição. Vou pegar aqui só as alcinhas da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou aqui no próximo e faço um, dois, três, e quatro pontos baixos. Agora, eu vou aqui no próximo e vou fazer outra diminuição. Pego novamente só nas alcinhas da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui cinco pontos baixos, para a gente finalizar aqui a nossa carreira. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número vinte e dois, tá? E agora, a gente ficou aqui no total de vinte e um pontos baixos aqui. Então, agora, a gente já pode colocar mais enchimento, tá? Eu vou colocar aqui e já volto com você, tá? Aí, quando você for colocar, você termina de encher logo as perninhas, tá? Uma depois a outra. E depois é que você coloca aqui nessa parte, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o meu enchimento e já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o enchimento, tá? Então, agora, a gente vai continuar aqui, né? Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e três, tá? Então, nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou permanecer com os meus vinte e um pontos baixos, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número vinte e três. Permaneço, né? Com os vinte e um pontos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Então, eu vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, nessa carreirinha de vinte e quatro, nós vamos iniciar aqui fazendo cinco pontos baixos. Eu já fiz um, vou no próximo, dois, três, quatro, e cinco pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui só nas alcinhas da frente de ponto baixo, faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou aqui no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Próximo, faço mais outro. Dois. E três pontos. Aqui no próximo, faço uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Fiz aqui uma diminuição. Agora, eu vou aqui no próximo, faço um. Um, dois. E três pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente. Ponto baixo. Pronto. Fiz minha diminuição. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos pra me finalizar. Então, faço um. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Então, aqui, eu finalizei a carreirinha de número 24. E agora, a gente ficou aqui no total de 18 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um pontinho aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 25. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Que não vai ter diminuições. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto. Terminei a carreirinha de número 25. Permaneço com os meus 18 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 26. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto. Coloco. E agora, a gente vai fazer... Vamos iniciar fazendo cinco pontos baixos, tá? Então, já fiz um. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui o próximo, faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Agora, eu vou aqui no próximo, vou fazer uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui só nas alcinhas da frente, faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. Agora, eu vou fazer aqui três pontinhos pra me finalizar minha carreirinha. Um. Dois. E três pontos baixos. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número 26, tá? E nessa carreirinha aqui, a gente ficou aqui no total de 16 pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou tirar aqui novamente o marcador, vou nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 27, tá? E nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número 27. E eu permaneço com os meus 16 pontos baixos, tá? Então, agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 28. Eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Nessa carreirinha, nós vamos iniciar aqui fazendo quatro pontos baixos. Então, já fiz o primeiro, vou no próximo. Dois. Três. E quatro pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui só, nas alcinhas da frente, ponto baixo. Faço aqui a minha diminuição. Agora, eu vou fazer aqui, no próximo, faço um ponto baixo. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Pegando aqui só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, eu vou fazer aqui dois pontinhos pra me finalizar. Faço um. E dois. Pronto. Aqui, a gente terminou a carreirinha de número 28, tá? E aqui, a gente ficou um total de 14 pontos baixos, tá? E agora, a gente já finalizou aqui o corpinho, tá? Então, aqui o corpinho já está finalizado. É só colocar aqui mais enchimento. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Então, deixe seu joinha aí, compartilhe com as amigas. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá? E você também pode estar deixando seu comentário aqui embaixo também, tá? E eu quero convidar você pra estar me seguindo lá no Instagram, tá? Vou estar deixando o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo.